Música Tá pagando de santinha, mas geral sabe tua foto O Eltinho vai mandar, porque a mim você não engana Senta na pica piranha, para de gracinha que nós conhece tua fama Senta na pica piranha, para de gracinha que nós conhece tua fama Tá pagando de santinha, mas geral sabe tua foto O Eltinho vai mandar, porque a mim você não engana Senta na pica piranha, quica na pica piranha Senta na pica piranha, quica na pica piranha Para de gracinha que nós conhece tua fama Então, senta na pica piranha, quica na pica piranha Senta na pica piranha, para de gracinha que nós conhece tua fama